Esta é uma gestação de 9 semanas e 6 dias, amanhã já vai fazer 10 semanas. Repara aqui como é que tu aparece nenê. Aqui o colo do útero, mamãe, aqui é o colo do útero, aqui é a parede anterior do útero, fundo, parede posterior do útero, aqui é o saco gestacional e aqui dentro do saco gestacional o embrião, que pituquinho, é verdade, essa parte mais homogênea, branca que é placenta, repara, quem que está aí junto com a gente? Vem com a mamãe aqui, vem, então vem com a mamãe aqui, vem, essa menina tem quantos anos? 3? 1, 2, 3 anos, estou com ciúmes mamãe, estou com um pouco de ciúmes, posso vir no colo, deixa ela em cima aqui, deixa ela em cima, a irmãzinha está com 3 anos, e o menino tem quantos anos? 5? 5? 5. 5 e 3 anos, essa é a terceira gestação sua, né? Partos normais? Sim. Ó, minha marcha, hein? É isso aí, parto normal. reparem o... reparem aqui o tamanho desse nenê, de 9 semanas e 6 dias, do alta cabeça, né? da moleira aqui até a poupança, está medindo, ó, 2,89, hein? É, 9 e 6 dias aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, ó, esse tamanho aqui, ó, o comprimento cabeça nádega, 2,95, corresponde à idade gestacional de 9 semanas e 6 dias. Uau, hein? Olha lá. Vamos, então, agora ver os... o embrião, ó, de novo a mesma imagem, vou dar um zoom aqui só para aproximar um pouco mais. forte abraço para Miami também, aqui o útero, o nenê, reparem o coração batendo, opa, aqui está o coração, né? Olha lá, a circulação dentro do nenê. E vamos colocar aqui o coração... o doper. 9 semanas e 6 dias. Olha como está rápido o nenê. Super forte o coração do nenê. A frequência está em... 167, 167. Olha lá o nenêzinho lá. 9 semanas e com sorte vê o nenê se mexendo. encaixando o nenê. 20, 167. 20, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 19, 20, 20, 20, 21, 22, 22, 24, 24, 25, 25, 25, 26, 26, 27, 27, 28, 28, 28, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 30, 31, 29. Tá na hora do descanso do neném aqui. Mas dá pra ver os bracinhos saindo dos membros superiores e os membros inferiores. Olha lá, os membros superiores e os membros inferiores. Estamos aqui também fazendo bobagem, dá pra fazer o 3D aqui. Olha o neném tá mexendo. Olha o neném mexendo, olha o neném mexendo, olha o neném mexendo. Olha lá, tá rebolando né neném, tá vendo lá? Olha lá o bracinho. Olha lá as perninhas mexendo também. Olha lá o neném mexendo. Gestação de 9 semanas e 6 dias, olha o neném mexendo aqui ó. Cabeça, tronco, broto dos membros superiores, broto dos membros inferiores. Olha como mexe. Olha como mexe. Olha o neném mexendo ali ó. Olha lá o neném se mexendo. Olha o cordão umbilical. Olha o nenémzinho ó. Que coisinha linda hein. Embrião de 9 semanas e 6 dias, olha. Que coisinha linda desse, que é o 4D. O neném parou de mexer neném? Parou de mexer? Então vamos ver aqui o neném no 3D mesmo. Porque o neném no 3D fica mais nítido. Olha lá o nenémzinho ó. Cheirinho da luz né, pra lá e pra cá. 9 semanas e 6 dias hein pessoal. Não é lindo? Nessa fase não tem como falar pelo ultrassom o sexo neném. Só pela sexagem. Pelo laboratório. Olha a coisinha linda o neném. Aqui estamos de novo no ao vivo. Quando eu mexo aqui mexe lá também. Vamos fazer mais uma aquisição 3D aqui. Vou virar mais pra cá ou mais pra lá. O neném ficou mais lá dentro né. Que cordão. Coisinha linda hein. Olha lá o nenémzinho lá dentro. Neném se mexendo, Neném se mexendo. Olha lá o neném se mexendo. Tô num 4D aqui vendo o neném se mexendo. Tão gostosinho né. Vendo o neném assim. O que mais encanta o pessoal é a batida do coração. batida do coração do neném esse aqui. E aqui do lado reparem. Esse aqui é batida do coração da mamãe hein. Pera aí. Vou pegar aqui em baixo. Olha. Da mãe. Coração da mamãe. Vocês estão assustando o coração da mãe. Agora o coração do neném. Dois corações aí batendo. Muito bem. Bem gostosinho isso aí né. Bem gostoso. Sim. A Cláudia falou que é muito emocionante ver. Ouvir né. O coração do bebê. A Mayra tá falando que acabou de ter um neném de um ano e tá grávida de novo. Parabéns. Parabéns pela gravidez. Estou de 20 irmãs. Tá pesando um pouquinho no pé da barriga. Ela começa assim né. Muito bom. Muito bom. Vocês programaram esse terceiro filho aqui? Não. É. Aconteceu? Foi. Foi. Ah. Normal. Ainda bem. Deus mandou. Deus que quis. Ela não é. É. Parabéns. Parabéns. A Daniela pergunta aqui ó. Eu tive quatro abortos. O que pode ser? É bom sempre investigar viu. Pode ter trombofilia ou algum outro fator aí que tá ocasionando isso aí né. Estou achando coincidência demais. Quatro sim é muita coisa. É bom investigar isso aí. Sim Fabinha. Oito semanas já pode fazer sexagem. É por laboratório. Nós fazemos de sangue. Parabéns. Parabéns. Olha o Nenê se mexendo ó. Olha que gostosinho. Até o Nenê tá contente de aparecer aqui na internet ó. Olha lá. Olha o Nenê se mexendo ó. É com o Nenê. É com o Nenê. Nove semanas seis dias né. Olha como mexe. É com o Nenê. É com o Nenê mexendo ó. O Nenê mexendinho. Obrigado pela companhia pessoal. Amor, alegria, paz e iluminação. Fiquem todos com Deus. Até a próxima transmissão. Até a próxima transmissão. Tchau, tchau. O Nenê mexendo ó. Tchau, tchau. Obrigado.